Bom, gente, e a obra de revitalização das ruas do centro de Teresina, ela já foi concluída, segundo a Prefeitura, isso na semana passada. Bom, então, de acordo com a Prefeitura, foram investidos mais de 12 milhões de reais nesta obra que alargou ruas e melhorou a acessibilidade e a urbanização. E quem tem mais informações para a gente, ao vivo é o nosso repórter Bartolomeu Almeida. Com você, meu amigo. Bom dia, bom dia, bom dia. Sempre bom dar um bom dia para você, Neyara. Seja bem-vinda ao Notícia da Manhã, aos nossos telespectadores. Foram 23 quarteirões que foram recuperados, Neyara, no centro de Teresina. Nós estamos no coração do centro da cidade, no calçadão da Simplicio Mendes. Nós vamos entrevistar o superintendente da Saad Centro, Roncal Filho, responsável, então, pelos processos de recuperação aqui no centro da cidade. Superintendente, bom dia para o senhor. Eu gostaria que o senhor resumisse, então, o que foi feito aqui no centro, que, inclusive, já foi entregue no final de semana. Bom dia, Bartolomeu. Bom dia aos terezinenses. A Prefeitura de Teresina, o prefeito Otopessoa, informa que as obras de revitalização no centro da capital foram finalizadas. A gente finalizou as obras três meses antes do previsto, que foram revitalizados 23 quarteirões, sendo eles 13 na rua Coelho Rodrigues, 3 na rua João Cabral e 7 na rua Simplicio Mendes. Também foram instalados 120 postes de iluminação em LED, foram instalados 160 grelhas para melhorar a captação das águas e também a drenagem aqui no centro da capital. Dessa forma, o centro passa até as primeiras ruas completas, ruas totalmente acessíveis, com calçadas largas, iluminação em LED, bancos, lixeiras. Então, ficamos muito felizes e queremos parabenizar o prefeito Otopessoa. Superintendente, agora em relação à liberação total das ruas por conta desta obra, algumas ruas foram interditadas. A partir de quando essas ruas serão liberadas? Isso mesmo. A gente deve agora fazer a limpeza no período noturno com vários... Devemos fazer a limpeza no período noturno, devemos também fazer a sinalização no período noturno e assim as obras para ser liberadas. Superintendente, agora foram investidos 12 milhões, qual a origem então desses recursos? Isso. Um recurso da Prefeitura de Teresina, em parceria com o Banco da América Latina, investido 12 milhões de reais, que o prefeito Otopessoa, a gente parabeniza mais uma vez a determinação do prefeito Otopessoa e o compromisso aqui com os lojistas da capital do centro de Teresina. Então, Superintendente, vamos até ao nosso estúdio com a Neyara Pieiro, com você, Neyara. Oi, Bartolomeu. A dúvida que a gente está aqui no estúdio, que gerou aqui no estúdio, por exemplo, essas ruas que foram tirar do asfalto, agora tem esse novo tipo de pavimentação, elas vão ficar interditadas ou os carros vão poder passar por aí? E outra pergunta também é a questão daqueles guias para deficientes visuais, para pessoas que têm baixa visão ou que são cegas, vai ter esse tipo de sinalização? Qual que é, então, Superintendente? Com certeza. Agora, com essa finalização, a gente vai poder, sim, ser transitado carros aqui no centro da capital. A intenção dessa obra é dar acessibilidade aos transeúntes e aos cadeirantes para facilitar a vida deles aqui no centro, mas também poderão transitar carros. E também faremos toda a sinalização em parceria com a S-Trans, tanto na sinalização horizontal quanto vertical e também para deficientes visuais. Exatamente. Foi a pergunta da Neyara Pieiro, Neyara, que tem os chamados pisos táteis, que, inclusive, a gente consegue observar aqui no centro de Teresina. Quais são as próximas etapas, então, que estão previstas na revitalização do centro, Superintendente? A gente recentemente finalizou o MIS, que é o Museu da Imagem do Som, uma obra que veio lá de 2016. Nós, um ano e dez meses de gestão, nós finalizamos o modelo da Imagem do Som. Finalizamos também aqui a revitalização do centro, que são esses 23 quarteirões. As próximas etapas é a revitalização do Troca-Troca, do tão sonhado Troca-Troca, o pia flutuante, que já iniciou ali na frente do Yacht Club, e também as revitalizações das praças históricas e centrais, como a Praça da Bandeira, a Praça Rio Branco e a Praça da Costa e Silva. Nós estamos aqui, inclusive, Neyara, bem pertinho aqui da Praça Rio Branco, o cruzamento da Coelho Rodrigues com Simplicio Mendes, inclusive, é a chamada Praça do Relógio. Esse relógio, eu lembro que ele foi recuperado um tempo, hoje ele não está funcionando mais, é um marco histórico também de Teresina. Então, nesse processo de revitalização, o famoso relógio da Praça Rio Branco vai ser recuperado, superintendente? Com certeza, o famoso relógio será também recuperado. Aqui serão investidos quase um milhão de reais nessa Praça da Bandeira e mais de dois milhões de reais nessa Praça Rio Branco aqui, inclusive, contemplando o relógio, o tão sonhado relógio aqui de Teresina. É, superintendente, como é que fica a relação com os ambulantes que, mesmo com o shopping da cidade, mas boa parte permanece ainda atuando aqui no centro? Sim, a grande maioria dos ambulantes já foram notificados, até para eles facilitarem aqui a acessibilidade no centro de Teresina. E também, com essa revitalização da Praça da Bandeira, serão criados mais de 200 quiosques dentro da Praça da Bandeira para que a gente possa organizar e dar uma melhor organização para esses ambulantes e esses feirantes aqui do centro da capital. Só para encerrar rapidamente aqui, só reforçando em relação à liberação das ruas aqui no centro da cidade, principalmente agora, no período de grande aumentação por conta das compras. Todas as ruas aqui no centro da capital devem ser liberadas a partir de quarta-feira, porque nós faremos a limpeza no período noturno, faremos também a iniciação da sinalização e a revisão de toda a iluminação. Então, teremos um centro bem iluminado. Parabenizamos mais uma vez o prefeito Doutor Pessoa por essa determinação. Ok, então. Muito obrigado ao superintendente da Saad Centro. Era só uma observação final, embora com a liberação do trânsito aqui no centro da cidade, mas nesse período natalino está ocorrendo a operação natal da S-Trans, impedindo a circulação de veículos aqui no chamado Calçadão da Simplicio Mendes com Coelho Rodrigues. Volto com você, Neyara Pinheiro.